Fala rapaziada, tudo certo com vocês, excelente quinta para todos nós, bom dia, bom trabalho, bom estudo, boa escola, boa faculdade, enfim, já vou pedir aquele like no vídeo, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um comentário aqui, compartilhar o vídeo com seus amigos, porque esse vídeo, cara, esse vídeo eu tava ansioso pra fazer, porque tem temas que a gente gosta, tem temas que a gente acha mais ou menos, mas esse tema aqui é bom, esse tema aqui é bom. Bom, vamos falar sobre o efeito no jogador, obviamente, de fazer a primeira temporada no clube, o alívio depois dessa primeira temporada, quanto atrapalha, quanto ajuda, como isso pode interferir no cenário atual do Atlético, porque rapaziada, vamos lá, vamos voltar pro início de 2020, mudança de 2019 pra 2020, o Atlético perde, Deus e todo mundo, sai Tony Anderson, sai Rony, sai Léo Pereira, sai, enfim, vai saindo gente, sem o menor critério, e a gente começa a olhar pra situação assim e fala, puta, fudeu, né, sai essa quantidade de gente, será que a gente vai conseguir repor a altura esses jogadores que estão saindo, esses jogadores de qualidade que estão saindo, então ficava grande dúvida, né, e chegou muita gente também, chegou muita gente, alguns deram certo, outros não deram certo, outros demoraram mais, então falando assim, dos que permaneceram, Pedro Henrique, Richard, Carlos Eduardo, o carizinho, tô falando de 4 jogadores que na teoria, Renato Kaiser, 5 jogadores que na teoria são jogadores titulares, que jogaram a primeira temporada com a camisa do Atlético, Pedro Henrique até que não, né, mas jogou pouquíssimo em 2019, mas isso pode até explicar um nível alto do Pedro Henrique, mas passaram por essa prova da primeira temporada com a camisa do Atlético, agora eles já vão entrar diferentes, a chavinha virou, sabe, não tem mais uma expectativa lá, preciso render e tal, já deu uma primeira resposta, já foi bem no primeiro campeonato brasileiro, todos esses jogadores tiveram algum tipo de destaque no campeonato brasileiro, então uma pressão inicial dá uma diminuída, dá uma aliviada, sabe, então isso pode ajudar muito, muito, muito esses jogadores a renderem mais, a estarem mais entrosados, sabe, eu não falo só o entrosamento dentro de campo, que é muito importante, e vários desses jogadores já mostraram o entrosamento dentro de campo, por exemplo, Carlos Eduardo e Kaiser, pelo menos a metade dos gols do Renato Kaiser com a camisa do Atlético Paranaense foram com a assistência do Carlos Eduardo, mas falo do entrosamento com a cidade, o cara tá bem mais acomodado na cidade, a filha já tá estudando, a mulher já tem ali todo um cenário, é amiga da mulher de outro jogador, sabe, então não tem uma pressão ali em casa, a vida vai se construindo assim quando você passa dos primeiros meses, sabe, você sabe o restaurante que você gosta, você sabe o cabeleireiro que você gosta, você vai conhecendo as pessoas, então a gente não pode ignorar esse lado humano, então o entrosamento com a cidade é muito importante, o entrosamento com os companheiros é muito importante, entrosamento com o clube é muito importante, sabe, o cara sabe como o profissional da fisiologia trabalha, como o profissional da comissão técnica trabalha, então já tem o entrosamento, os profissionais já conhecem os jogadores, sabe, então o Antônio Oliveira tem uma super vantagem, que ele vai começar a temporada, e já tendo trabalhado com esses jogadores na temporada passada, já conhecendo alguns desses jogadores, e esses jogadores já conhecendo ele, então além de uma relação interpessoal ali, de um carinho que os caras tem com o Antônio, e realmente tem, existe uma questão também de, pô, é, o Antônio sabe qual contexto Carlos Eduardo rende mais, o Antônio sabe qual contexto Kaiser rende mais, na teoria é pra saber, né, se sabe ou não sabe a gente vai ver, mas na teoria é pra saber, então essa questão de quanto mais tempo o cara tá no clube é mais importante, velho, é mais importante, você ganha mais bagagem, sabe, a gente cansa de falar aqui, jogadores que tiveram sua primeira oportunidade no Atlético numa temporada, e foram deslanchar na reta final da temporada, ou na outra temporada, o próprio Abner, que é o jogador talvez que eu mais elogio aqui, sabe, é um jogador que chegou em 2019, não rendeu tanto, fez um 2020 maravilhoso, então, acho muito complexo, acho muito importante a gente debater essas nuances da bola, porque o jogo, cara, vou ser bem sincero com vocês, o jogo, ele acontece muito pouco dentro de campo, tem mais coisas que interferem fora de campo do que dentro de campo, então, é isso, assim, acho que a gente precisa levar em consideração a influência que você tinha ali, de ter grande parte do seu elenco jogando a primeira temporada no clube, e a influência que isso vai ter desses caras se conhecerem melhor, desses caras já estarem habituados ao clube, à cidade, ao grupo, sabe, então, olhando pra equipe principal, mas existe um outro lado dessa história toda também, que são jovens, é apiazada, sabe, porque a primeira temporada com o principal jogando futebol profissional, que é completamente diferente do futebol de base, é um desafio danado, rapaziada, é um desafio danado, aí quando vocês vêm criticar o Bissoli, por exemplo, eu falo, rapaziada, o Bissoli na sua primeira temporada jogando completamente na equipe principal, fortilheiro do time da temporada, fortilheiro de uma competição, marcou gol contra Penharon na Libertadores, garantindo ponto, ia garantir ponto contra o Jorge Wilstermann, se não fosse o Jorginho, o Bissoli fez tudo certo ali, garantiu um empate contra o River Plate, primeira temporada dele, primeira temporada do Christian na equipe principal, olha quanto ele jogou óbvio, oscilou, e os jogadores que estão vindo aí também vão oscilar, mas olha a resposta que ele deu, foi titular, grande parte de um campeonato brasileiro, não é algo tão comum não, não é algo tão comum não para a gente banalizar assim, então a gente tem uma geração ótima nos esperantes, ótima nos esperantes, mas a gente tem que entender, cada um tem seu tempo, e é um ponto essencial da carreira de cada jogador, esse momento de primeira temporada no principal, e a primeira temporada no clube, não deixa de ser, óbvio, eles já conhecem alguns profissionais, mas muda a equipe que lida com a base, do que a equipe que lida com a equipe principal, os caras estão ali mais habituados na cidade, já tem o entrosamento entre os próprios jogadores, mas eles vão ter que se readaptar em questão de rotina, vão ter que ser maduros em questão de salário, sabe? É uma primeira temporada que muda o patamar financeiro da maioria dos jogadores que vem da base, que vem dos aspirantes, e aquilo, para o cara reagir e começar a dar resposta a um treino com o Nicão, com o Thiago Heleno, com o Santos, com o Carlos Eduardo, com o Karenzinho e tudo mais, demora um tempo, aí esse cara não vai ter só o treino, ele vai ter o jogo, vai enfrentar um Grêmio de Jeromelo e Cânimo, vai enfrentar um Flamengo, vai ser engolido pelo Gerson ali, então por isso que eu falo, rapaziada, a gente precisa olhar para o lado humano, existem várias nuances que potencializam, ou que também tiram um pouquinho de potencial desse lado humano do jogador, então vamos tomar cuidado nas observações, nas críticas, nos elogios, por exemplo, Matheus Anjos, Matheus Anjos é um caso interessante, Matheus Anjos tem 22 anos, míseros 22 anos, sabe? E é um cara que tem torcedor que fala que não presta mais, como assim, rapaziada? Como assim o Matheus Anjos não presta mais? 22 anos e ele não jogou no Atlético nas últimas duas temporadas, que jogou por Paralém, por Botafogo, será que o cara não aprendeu nada nessa etapa? Será que o cara não melhorou, não evoluiu? Nada? Sabe, então acho que existem avaliações muito precipitadas, acho que a gente precisa tomar um cuidado gigantesco com a piazada, gigantesco e acho que vários jogadores que já estavam na temporada passada tem o potencial de crescer ainda mais. Então essa síndrome da primeira temporada é um ponto para se levar em consideração demais para quem já passou por isso e para quem ainda vai passar por isso. Beleza, rapaziada? É isso, o primeiro vídeo do dia, vão ter mais vídeo, vai ter live, vai ter tudo ao longo aqui do... vocês sabem que o Atlético não joga, mas aqui a gente sempre continua produzindo conteúdo e é dia de julgamento também, a gente vai fazer o acompanhamento e o julgamento ao longo das lives, beleza? Tamo junto a nós!